Doutor Negociação, Comprar e Vender Empresas, o livro que deu origem ao nosso programa. Hoje o Doutor Negociação é um programa de televisão e também um programa de rádio com uma grande audiência em todo o país. Meus queridos, é muito fácil você entender a importância desse trabalho. Quando você vai conversar com um empresário de qualquer segmento, ele sabe tudo, mas sabe tudo sobre o seu negócio. Então, se você fabrica picolés, a sua experiência, o seu conhecimento está em todos os aspectos que envolvem o complexo negócio de produzir e vender e ganhar dinheiro com picolés. Agora, se você fabrica foguetes, a sua experiência, o seu olhar, o seu conhecimento, o seu capital intelectual está em como fazer com que esses foguetes cheguem à lua, à mar, seja lá onde for, e que você ganhe muito dinheiro com isso. Agora, se em um determinado momento você tiver que ganhar dinheiro vendendo o seu negócio, bom, aí você entrou num ambiente novo, com novas variáveis, com nova cultura. E é sobre esta cultura, meus queridos, que nós estamos aqui, olha, nas páginas desse livro, Doutor Negociação, Comprar e Vender Empresa, falando com você da experiência do Doutor Negociação, a empresa que vende empresas. Nós recebemos empresários de todo o país, inclusive da América do Sul, recebemos empresários de vários países, vizinhos inclusive, porque o Brasil é uma referência continental. Existem países aqui, nossos vizinhos, onde algumas empresas não podem sequer procurar um comprador dentro do seu próprio país, ou porque é líder de mercado e não tem lá ninguém capaz de comprar, é a maior empresa do segmento, ou porque não quer vazar naquele mercado sul-americano do país vizinho, que a sua empresa estava vendo. Então, esses empresários pegam os aviões e vêm aportar aqui em São Paulo, precisamente em Alphaville, conversar com o Doutor Negociação, que é a empresa que vende empresa. E agora, quando falamos de Brasil, nem se fala todos os dias, temos o privilégio de conversar com empresários de todos os segmentos que vêm aqui buscar um aconselhamento, buscar uma opinião do Doutor Negociação, a opinião do Doutor Negociação, a empresa que vende empresas, para poder calibrar o seu tiro e quando se pôr no mercado, se pôr de forma correta e bem posicionada. Nós já tivemos os mais diversos cenários, até mesmo cenários absurdos, empresários que nos procuraram em reuniões matinais, para tentar achar uma melhor solução do que a venda da empresa que estava agendada e contratada para acontecer às 3 horas da tarde. Então, essas coisas, até os cenários absurdos, já nos foram colocados para a nossa apreciação. Então, se você está pensando em vender o seu negócio, se você um dia vai pensar em vender o seu negócio, até mesmo como solução para fim de carreira, todos nós um dia temos o direito de colocar o pijama e botar um ponto final na nossa carreira empresarial. Quando esse dia chegar, meu querido, certamente que esse livro simples, esse livro gostoso de ler, que tanta alegria me deu por conta do feedback dos leitores, muita gente, muita família nos agradece de ter lido esse livro e evitado cometer alguns erros que se comete nesse tipo de negócio. Se olha, não tem conserto, na hora de vender a empresa, se o negócio for mal encaminhado, não tem volta, é uma perda imensurável. Então, você que é um empresário vitorioso, ou você que tomando uma empresa que tem um acervo de problemas maior do que a sua capacidade de solução e tem que transferir para um grupo empresarial mais robusto, que possa resolver esse conjunto de problemas, nós estamos aqui no Dr. Negociação, a empresa que vende empresa, estamos nas páginas desse livro, a sua disposição para transferir tecnologia, conhecimento, experiência e também muita, muita seriedade. Você só pode comprar esse livro, ele é feito só para você através do site adequação.com.br ou através dos nossos telefones, onde a nossa equipe de apoio na N Negócios vai te atender e mandar para a sua casa o mais rápido possível, este que é o nosso mais alegre dos trabalhos. Meus queridos, todos os programas, a nossa equipe também faz a fineza de colocar dentro desse cofre, trancar o cofre, botar uma senha em um segredo, colocar uma ideia de valor que tem a ver com a solução de cenários complexos. E eu quero convidar você para no finalzinho do nosso programa, abrirmos juntos esse cofre, extrairmos a ideia de valor do nosso encontro de hoje, para que você possa melhorar a performance do seu negócio.